Seus votos, Gladys Friço, como vota? Eu voto favorável, senhor presidente. Obrigado, Gladys. Juliano, como vota? Juliano já está aí, então, vota sim. Obrigado. Lucas Carinhato, vota sim. Fiusa. Cruz e Frigieri. Voto sim, senhor presidente. Tatiana Friço. Vota sim. Tatiana Friço, vota sim. Encerrado o registro dos votos, encerrada a votação. O requerimento número 4, barra 2023, foi aprovado por unanimidade. Em discussão...